Olá, minhas preciosas, bom dia! Já chegamos aqui, você tá passando frio, igual a Jana, não passe frio e nem fique fora de moda, né? Porque aqui na Gilcai tem o que você procura! Vou entrando aí, minhas preciosas, bom dia! Já chegamos aqui na nossa fabricante de tricô, olha só, esse arraso de vitrine, gente! Não passe frio e nem fique fora de moda, né? Aqui na Gilcai você encontra modelos maravilhosos! E hoje a Jana tá aqui gravando esse especial, eu nem falei que ia fazer live, gente! Aproveitando pra tomar um sol, pra esquentar um pouquinho, que eita frio da gota serena, gente! Eita! Que Deus deixou, foi congelar! E olha só, congelando também tá os preços aqui da nossa Gilcai! É fabricante, está na rua Vitor Hugo, no número... Qual o número daqui, minhas preciosas? 7 e 2! 7 e 2, tá? Bora entrando, bora entrando! Que olha só, já chegou a nossa coleção também de verão! Então, você atacadista, você sacoleira, você revendedora, corre que a Gilcai já tá antenado no verão também! E você que quer a modinha de inverno, não se preocupe que aqui a gente vai ter também! Olha só, muita peça linda, que aqui a gente só vende o melhor! Olha os modelos, todos os modelos Barbie, elegante, chiquérrimo... Aquela modinha que todo mundo ama, porque o tricô aqui na Gilcai é aquele tricô luxo, tá? E com preço de fábrica! Olha só, variedade pra vocês! Peças a partir de R$35,00! Temos também aquele precinho popular, tá? A gente começa aqui com a nossa garrafinha no valor de R$10,00! Gente, muita cor nas nossas garrafinhas! R$10,00, tá? É somente atacado! E olha só, vamos ter esses cardigan também, luxo! De R$15,00! Atacado também, tá? E chegou a nossa coleção aqui de verão! Olha esse arraso, gente! Todas as blusas, R$35,00, né Gilberto? R$35,00 é modal! Olha só, gente! Arrasou, né? Aqui você vai encontrar! E esse modelo da gola, toda luxo! Esse branco tá chiquérrimo! Adoro branco, gente! Aqueles cropped maravilhosos! Tá de quanto, Gilberto? Esse aqui? R$35,00! R$35,00! Esse modelo também, R$35,00! Lembrando que a gente vai ter também as calças de moletom, né? Esse aqui flanelado, tá quanto? R$40,00! PMG! Gente, esses ponchos maravilhosos aqui vai ter R$78,00! Olha esse sucesso! Chique, chique, chique! A loja tá toda maravilhosa! Recheada pra vocês! É Vitor Hugo! Esse tá R$60,00! Olha que linda! Gente, esse aqui R$60,00! Esse aqui é o nosso Plus Size também, né? Serve também! Serve, porque ele é bem grandão! Esse serve na Jana! Gente, vocês viram que eu estou? Vou te mostrar o modelo que eu estou! Que ele não é Plus Size, mas serve em mim! Então vai ter muita peça aqui bacana, que vai servir você no R$48,00, R$50,00, tá bom? Olha, a loja tá linda! Olha a vitrine! Perfeitinha pra vocês! E bora falando aqui, que a gente vai ter conjunto de moletom também! Esse conjunto tá quanto, Gilberto? R$65,00! R$65,00 na tacada do PMG, né? Mas é agora o papel médio, que já terminamos! Ah, aqui já temos só o tamanho médio, porque a gente já tá entrando com a coleção de verão! Aqui ele é fabricante, gente! Então, agosto a gente já entra com a coleção de verão! E a coleção tá ao luxo! Presta atenção aqui! Blusinhas, R$35,00 modal, né? Esse tá R$30,00? Ó, esse modelo R$30,00! Esse modelo R$30,00! Esse modelo R$30,00! Esse modelo R$35,00, né, Gilberto? R$35,00! R$30,00! R$30,00? R$30,00! Esses aqui tudo em R$30,00, né? Só esse aqui que é R$35,00! Ó, esse modelinho R$35,00! Ele é bem trabalhado! Esse é o mais trabalhado! É, olha, gosto de mostrar os modelos pra você! Aqui é um mais lindo que o outro! Olha esse aqui! R$30,00! R$30,00! O amarelinho? R$30,00! R$30,00! É tudo modal! R$30,00! É modal, viu, gente? Pode chamar! O atacado pra envio a partir de quantas peças? 10 peças! 10? É, pra envio 10 peças! Ok! 10 peças pra envio! Esse aqui, R$23,00! R$23,00! Esse também de R$23,00! R$23,00! Tudo modal, né, Gilberto? Isso aí? E esses são os de R$20,00! Ó, de R$20,00 modal! Olha, gente, que lindo! A sua que você tá usando é essa? Olha esse modelo! E olha o que a Jana tá usando! Olha as cores que tem dele! Tem variação nesse que eu estou usando, tá, gente? Vou mostrar pra vocês também! E aqui é uma variação... Olha toda a grade de cores pra vocês! Olha só! Um leque de cores! A gente gosta de trabalhar com peças de qualidade, tá? Esse é o nosso verão! O verão, o lançamento já tá aqui com a Gilkai! E olha só os nossos... É... Vai ter, ó... Fala isso aí, Gilberto! Esse aqui é R$35,00! 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 Esse aqui é modal! Ok, modal tá quanto? R$40,00! Tá lindo, gente! Esse aqui é tudo R$35,00! R$35,00! Esses são os nossos cropped de tricô, tá? R$30,00! R$30,00 esse modelo! Esse aqui é o do Rio Rayal! R$45,00! Olha! Esse R$45,00, tá? Esse aqui é do modal também! Olha, chiquérrimo, gente! R$45,00 e R$45,00! R$45,00 modal! E esse também! O modal é aquele tecido mais encorpado, mais... Não, é dois cabos! É bem grosso! É dois cabos! Ele é outro... É outro nível, tá, gente? Mais fechadinho, encorpadinho... Tem cores, tem cores! Você vê! Olha as cores! Tem várias cores! Variação! Dez peças! Aqui na loja a gente pode comprar quantas peças? Dez também? Seis peças! Ó, na loja seis peças variadas, tá, gente? Tem essas aqui que é de 15... Tá de quanto essa? 15! 15! Olha, gente! A variação também aqui de 15! 14! Temos essa de 14! Olha esse modelo! 14! Esse modelinho de 15! Essa daqui é de 13, mas tá em produção! Tudo tá em produção! Tá! Esse é de quanto? 13! 13 reais, gente! Olha o modelinho a partir de 13! Sabe aquele suéterzinho que a gente fala assim, suéter feminino? É esse modelinho aqui, ó! Que a gente ama colocar aí, ó! Com blusinha! Kimono a partir de quanto? 12! 12 reais! Tá em produção ainda! Olha aí, ó! Kimono, 12 reais! E aqueles modelos lá em cima, de pé? Aqueles três primeiros é de 12! Ó, 12! Esse aqui, o 12! E aquele lá, o vermelho e o preto, sai de 15! Ó, esse outro de 15! Tá vendo, gente? E lá, 25! E aquele outro trabalhado, com a faxinha na lateral, assim, no punho, 25! E o bege lá, 30 reais! 30 reais, que ele é mais encorpado, né? E aqueles nossos pochuzinhos assim, que é cardiga também? 35! Tá vendo esse modelo que eu tô mostrando, gente? 35! É a Gilcai, pra quem quer saber aqui, a loja Gilcai Modas! Vou colocar o Instagram e o Zap pra vocês entrarem em contato! É loucura aqui, gente! É fabricante! O nome dessa loja é Gilcai! Olha só! Nossa preciosa aqui! E vou colocar aqui o Zap também pra vocês, tá bom? Olha! Muita peça linda! Olha aí, ó! Gente, pensou em modelo chique, elegante! É aqui! Pode vir nos conhecer de segunda a sábado... Qual o horário, Gilberto? Tá abrindo aqui! Às 8 horas! Ó, de 8 da manhã até o quê? Até as 16 horas, tá? 8 às 16 horas! E... Sim, me pega outro Zap! É de 10 reais a nossa regatinha! Olha! De 10 reais, ó! Regatinha! Esse aqui é a nossa coleção verão, tá? Vou mostrar aqui pra vocês! Vou colocar assim que fica melhor! Olha aí, ó! 10 reais a coleção de verão, tá? Chama, chama! Envia pra Salvador! Gente, já liga nesse Zap aqui agora, tá? Você já pode comprar... Qual o melhor Zap pra eu colocar, Gil? Qualquer um dos dois números! É? Porque ela já tá querendo... Salvador tá querendo... Tá querendo... Você tá querendo, tá? Tá querendo... Você tá querendo, tá? Pois pode chamar agora, viu? Chama nesse Zap que vão ser super bem atendida... Peça o catálogo que a gente tem... 5, 3... 4, 2... 4, 2, 5, 7... Olha aí! Esse aí tá quanto? Ó! Esses nossos coletes... 25 reais! Ó o colete! O colete tem quais as cores, Gilberto? Esse aqui, né? Colete tem todas essas cores, tá? Ó! Pode chamar! 9, 8, 7, 5, 3, 4, 2, 5, 7... E a loja, o Instagram... Corre pro Instagram, bonitas! No Instagram você vai ver os modelos maravilhosos! Olha só! Gil Cai! O Instagram você pode printar as fotos e mandar pras meninas... E elas enviam pra vocês todo o nosso catálogo! Gil Cai! Já segue o Instagram agora! Minhas preciosas estão aqui prontas pra atender vocês, tá? Chama, chama no Zap! Gil Cai, ponto modas! É uma loja de fábrica, tá? Aqui você tem que ver, olha! Olha os modelos novos! Todo dia vai chegando novidade! Peças maravilhosas! E corre que a Jana tá toda luxo aqui, olha só! Barbaridade, tia! Vem cá mostrar, Jana! Tão chamando eu de linda? Eu não gosto de me amostrar, hein? Tão chamando eu de linda? Sim! Mostra aqui, Jana, que tá com o look daqui da loja, gente! Olha essa peça! Que maravilhosa! E essa é somente R$35,00, né? Esse modelo? Isso! R$35,00! Olha só! Esse modelo não é plus size, tá, meus amores? É que a Jana se encaixou muito bem nele! Então, pra vocês saberem... Olha só! Como o tricô é eclético! O tricô é assim! Vai dar pra um tamanho! 48, 50, perfeitamente! Esse aqui é a golinha toda aberta! E desse modelo, vou mostrar as cores que tem! Olha só! É todos esses aqui, ó! Ele é encorpado, quentinho, gente! Olha que luxo! Cada um vai um detalhe! A golinha mais abertinha, que a gente ama, né? Que fica assim, mais abertinha! Olha a cor! Esse aqui que eu tô usando, tá vendo? Sucesso, sucesso! Pode chamar, olha as variedades! Olha isso aqui, ó! Temos variação de cores! Olha esse, que chique! Então, aqui você vai encontrar tricô, coleção inverno, saindo com tudo! E já chegou também a nossa coleção modal! Modal também arrebentando aqui, com peças a partir de R$20,00! Vocês viram as peças a partir de R$20,00? R$20,00 a partir do nosso modal, ó! A partir de R$20,00! E já temos essa linha também, ó! Tá? As blusinhas modal! Deixa a Jana pegar aqui! Não! Olha só! Toda essa coleção linda, ó! Linda, né? Esses os nossos cropped, ó! Lindo, né? Isso! Estão perguntando qual a diferença da modal para o tricô! Então, meninas! Essa modal, ela vai ser assim, mais encorpada! E é o fio mais fechado! É o dois cabos que eles chamam, né? Ó! Modal! Bem fechado! Encorpado! Mais grosso, tá? Mais trabalhado! A linha, entendeu? Você vai ver a diferença! Olha o modal, como é! Olha! Mais encorpadinho, tá vendo? Esse modelinho! Esse aí é o modal! Olha só como tá linda! Olha aí, ó! Aí eu vou mostrar uma garrafinha que não é modal! Pra você ver como ela é diferente! Olha só! Essa modelo garrafinha! Vocês veem que ela é mais assim, transparente, aberta, né? Mais fininha! Tá? É assim! A diferença é que um é mais fio e a outra menos fio! Essa nossa garrafinha tá R$10,00! Esse aqui também, ó! O nosso cardigan tá R$15,00! O endereço é Rua Vitor Hugo 72, tá? Vitor Hugo 72! Olha aí, ó! Vitor Hugo é uma... Oi, minha preciosa! Tudo bem? A Vitor Hugo é aqui, ó! Rua Carnot! As meninas aqui já encontram com as minhas preciosas! Aqui da Rua Carnot, tá? Rua Carnot! Olha só! Com a Rua Canidé! Tá bom? Pode vir aqui do lado desse shopping! Perto aqui do Valtier Popular também! Olha aí, ó! Gil Caimodas! Vou mostrar pra vocês! Olha só! Gil Caimodas 72, tá? O número... Olha aí! Loja toda linda pra vocês! Estamos aguardando! Só atacado, tá, minha preciosa? Atacado a partir de seis peças, gente! Seis peças variadas é muito bom! Porque você no instante faz suas comprinhas, não é tão puxado, né? É um preço bem acessível! E olha só! Toda linda aqui! Vamos ter esse modelo aqui, coleção de verão! Variedade aqui na loja! Corre pra você ficar toda linda! Corre pra você ficar toda linda, quentinha! Olha os nossos croppedizinhos, topzinhos! Olha, gente! Que chique! Aquela modinha blogueira, toda luxo! Aqui você vai comprar os modelos todos atuais, tá? Modinha é na Gil Caimodas! Estamos prontos aqui pra atender! Aceita cartão também, Gil? Olha, gente! Aceitamos ainda cartão, tá? Aceita cartão! Pode vir com o cartão do patrão, do maridão e faça aquele estouro pra você ficar linda! Porque quando você ficar linda, ele vai dizer assim Menina, minha esposa caprichou, não é não? Arrasa! Faça igual a Jônia! Estoura o limite! Olha aí, ó! É Gil Caimodas, vestindo vocês pra ficar toda preciosa, tá? Pode chamar! O cartão aumenta 5% no valor da compra! Fica o acréscimo, né? Olha só, deixa eu falar pras meninas aqui A gente sabe que cartão tem acréscimo, né, gente? Minhas preciosas, vocês sabem que cartão tem acréscimo! Então, assim, você fez a compra total aí tem 5% em cima dessa compra total, né, Gi? Isso! 5% em cima da compra total, tá bom? Pode vir comprar, minhas princesas! Gostou? Então, leva pra casa! A tia tá toda estirida hoje! Só falando besteira, né? Olha só! Qual o valor do moletom? O moletom tá 45, né, a calça de moletom? A calça de moletom, 40! 40 calça de moletom, gente! Aproveita que a gente tá com muitas cores lindas, tá? Calça de moletom, 40 reais! Vai ter ela PMG! O conjunto de moletom eu não tenho mais tamanho, não tenho mais grade, só M! Esse conjunto aqui, ó, só M! 65, né? Conjunto de moletom, 65! Só M agora, tá? Mas as calças a gente tem todos os tamanhos! 40 reais, meu amor! 40 reais, moletom! Olha só essa calça! Olha que linda, gente! Toda flanelada, flanelada bem quentinha! É pra ficar linda! A gente ama o flanelado, né, gente? Que agora no inverno, só com flanelada pra gente ficar chique! Olha que luxo! Gabi, beijo, Gabi! Beijo, beijo, minhas preciosas! Hoje a Jana tá aqui no Brasil mostrando essa coleção linda da Gilcaro! Tem a coleção de inverno e já chegou a coleção de verão, gente! Tá linda! Corre pra loja que é lançamento essa semana! Já entrou o lançamento de verão, tá? A loja tá recheada de produtos! Aproveita! Você que é atacadista! A gente, assim, até durar o estoque! Porque aqui, todo dia chega no modelo novo e vai sair no modelo! Então, se liga, faça suas compras pra você pegar os melhores, tá? Os melhores modelos, as cores! Mas eu tô brincando assim porque todo dia chega novidade! Não tem, ó! Olha só, é recheado assim sempre, ó! Toda colorida, colorida aqui o nosso... Nossa colmeia! Olha essa aqui! Ah, gente! As cores estão vindo vibrante! Vocês estão vendo? Olha esse verde! O verde bandeira! Coisa mais linda! Olha esse pink! Olha só, o leque de cores! Olha essa cor também, ó! Nosso coral, ó! Chique, linda! A primeira e a segunda! Olha esse laranja! Laranja! Olha esse verde água, gente! Que chique! Todas as cores que você imaginar da beleza que a gente adora! Que eu amo essa cor! Olha essa cor! Ele aí tá ficando um azul! Mas ele é um verde, um verde esmeralda, um verde assim lindo, chique! Aqui no nosso vídeo, na hora que põe o verde, ele fica meio azul, né? Mas eu vou... Ui, desculpa! Mas corre no Instagram, que lá no Instagram a foto fica real! Deixa eu me afastar assim, ó! Quando eu chego perto, o verde muda! Tá vendo esse verde? Parece um azul! Então esse verde é aquele verde esmeralda, que vira um azul! Tia, quero comprar nessa loja! Tia, quero! Você que é de Salvador, corre e vem fazer suas compras, tá? Aproveita que a sua loja vai ficar com os melhores produtos! Pode chamar no zap, tá? Minha KeroLine! KeroLine aí tá calor em Salvador? Fala aí pra tia! Gente, a quantidade de envio? Envia correio, transportadora, entrega no ônibus a partir de 10 peças, tá? Aqui na loja, 6 peças variadas! Você pode fazer suas compras tranquilamente! Preço de fábrica, porque somos fabricantes! Ó, no ramo de tricô, ele já tem mais de 15 anos, tá? Deixa eu olhar! Mais de 20 anos, né? Mais de 20 anos! Eu fui fazer as contas, olha só! Se no Brás eu tô quase 26 anos, ele já tá os 20 anos nesse ramo, tá gente? Arrasou! Pode vir, porque aqui é tradição! Beijo! Jana, fala o nome da loja! Sumai, é você que entrou agora? A Jana vai mostrar a fachada! Eu estou na Gil Caimodas, tá? Gil Caimodas! Olha o Instagram aí fixado! Olha a loja, Gil Caimodas! Eu tô com o zap também aqui pra vocês! Olha só, quantas peças pra comprar? Aqui na loja, seis peças variadas! Seis peças! Seis! Seis peças! Pra o envio, dez peças! Somente! Ó, eu não consigo... Eu não consigo com o patrão seis peças pra envio! Gente, seis peças pra envio, eles não mandam, porque é muito envio que eles têm! Eles são auto-atacados e pra eles a dificuldade... Se vocês soubessem a dificuldade pra gente enviar correio, transportadora... Porque você tem que disponibilizar uma pessoa pra fazer isso, tá bom? Tá muito frio, gente! Cada vez que eu saio aqui fora, eu fico tremendo! Então não passe frio, fique linda aqui na Gil Caimodas! Olha aí, só sucesso! Beijo, Gabi! Então, meninas, dez pecinhas variadas! É variada, tá? Não é dez peças pra você ver como é acessível! São dez peças variadas, meus amores! Tem loja que a gente... Que a gente, eles pedem dez peças por modelo! Então aqui você vai comprar direto da fábrica, com as peças assim, barato! E ainda por cima, dez peças variadas, né? Amores, pode ser dez peças variadas, né? É isso mesmo! Olha, dez peças variadas, gente! Então aproveita, faça o pedido... Se cuida, Jana! Tá frio, bebê! Tá frio! A Jana tá aqui morrendo de frio! E esse... E olha só! Tanto estamos com frio e com essa máscara, né? Porque nós abençoados tem que andar de máscara! Vou já tomar minha segunda dose, o mês... Esse mês que vem já tomo a segunda dose, graças a Deus! E que Deus nos proteja diariamente! A gente vai se cuidando pra poder o Brasil todo ficar saudável, né? Tá bom? Jana, tem congola, Gegê? Tem congola... Todo o tamanho único que você tá fazendo? É, o tamanho... É, o tamanho... Segura aqui, filho! Segura assim, dessa maneira! Menina, o tamanho é único, mas como eu falei pra vocês, é um tamanho único... Que a Jana veste, ó! Todas elas, assim, a maioria dessas, assim, que é de blusinha, dá em mim! E aqueles modelos que é croppedzinho... Eles são, tamanho único também, tá bom? Eu nunca experimentei um daqueles! Depois eu vou levar um pra casa pra ver como é que eu vou ficar! Num daqueles ali! Desses, assim, de piriguetinha, tá? Que eu chamo de piriguetinha, mas não é piriguetinha, não! Ó, como é que veste bem, gente! Entendeu? Esse aqui não é pro size, deu em mim, ó! Ele não é pro size, mas ele serviu, ó! Perfeitamente! Esses modelos... A gente tem, ó! Esse modelo aqui, baratinho também, ó! Esses aqui tá de quanto, amiguinhas? Esse aqui é de 12, né? É! Esse aqui é de 14! Ó! Esse aqui, ó! De 14! Temos esses modelinhos, assim, também, ó! De 14! Bem bacana, tá? E esse que eu estou, tá 35, né? Esse modelo, ó! 35! E vocês vão vindo, vão comprando... Quanto é o ponche? Tem esse ponche aqui, ó! Vou mostrar esse modelo! Esse modelo que tá ali... É 65, né? 60! 60! Esse modelo, ó! E o golo é 70! Ó! Esse modelo aqui, maravilhoso! Gente, esse modelo é lindo! Olha que chique! Bem quentinho! Olha pra você ficar toda estilosa, gente, ó! Esse tá 60! E outro modelo aqui, com golo! Olha esse aqui! Olha isso aqui, gente! A cara da riqueza! 78 esse modelo! Só 78! Tá vendo? Aceita cartão também! Vocês venham fazer suas compras, que vai ficar aqui, ó! Na moda, na Gilcai! Chama no zap, que eu deixei aí! E agora a Jana vai se despedir de vocês! Tá, meus amores? Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!